Aí galera, estamos terminando o dia dessa forma, olha, carro preguiçoso, carro preguiçoso, que que não queres ir pra casa sozinho, precisou de carona pra ir, por causa de um pneuzinho, 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 aí Robinho passando perrengue no carro, peguei no flaga, vocês viram isso, né? Nem parece que é motorista, olha o que que tá acontecendo, ele não sabe dirigiu, vocês viram isso? Passou perrengue, carro indo embora, na boa agora aí galera!